Tem Método, com Carlos Andreasa. Boa tarde para você, Carlos Andreasa. Oi. Fala, Coutinho, Alô Gabi, Fábio França, estamos na área. Vamos lá. Vamos falar sobre o grande assunto, ou os assuntos deste início de semana, porque a gente acompanhava o governo federal com um pronunciamento logo no início da tarde, falando sobre as contas, de onde eles vão tirar o dinheiro para aumentar o que hoje é o Bolsa Família e que vai se chamar renda cidadã daqui para frente. Falaram sobre a reforma tributária, que ela não vai ser criada um novo tributo, agora a conta não fecha. E aí o governo fechou essa conta, Andreasa. Agora, no nosso entendimento, imagino que no seu também, de uma forma bem ruim e esquisita, para dizer o mínimo. Ou seja, eles vão tirar do novo Fundeb e também dos precatórios. Que história é essa, Andreasa? E, Andreasa, daqui a pouco fala com a gente. Caiu? Caiu. Daqui a pouco o Andreasa volta para falar com a gente. Acho que o governo vai tirar da ligação do Andreasa também para... Diga, diga, Fábio. Não, o assunto realmente é esse. Eu quero ouvir atentamente o que tem a dizer o Andreasa a respeito disso, porque, aparentemente, essa conta não fecha. Inclusive, para a gente entender qual a justificativa desse malabarismo fiscal. É isso. Acho que é bem isso, né, Andreasa? Malabarismo fiscal. Diga aí. É isso. Peço desde já perdão pela minha internet, né, vocês não têm culpa nenhuma, mas vamos lá. Primeiro lugar, por enquanto não existe reforma tributária. O que existe é uma parolagem, uma palestra que tem por objetivo pagar a conta, enfiando na população um novo imposto. No caso, a nova CPMF, é CPMF, taxação sobre operação financeira. Podem chamar como quiser, CPMF é um imposto regressivo, um imposto covarde, um imposto que desequilibra, um imposto do qual nós deveríamos estar livres depois da experiência que já tivemos no passado. Então, vem com esse papo de que é preciso desonerar folha de pagamento, talvez seja, e que desoneração de folha de pagamentos precisaria de uma compensação arrecadatória. Essa compensação seria a CPMF. Acontece que o discurso vendedor associa a desoneração à geração de emprego, à abertura de postos de trabalho. Eu já falei aqui e repito, isso não é verificável. Não está dado que desoneração de folha de pagamento significa geração de empregos. Mas esse é o gatilho usado para vender a CPMF. É quase, no final das contas, como se a CPMF estivesse na origem, porque viabilizaria a desoneração ampla, da geração de empregos. É uma perversão. Então, não existe reforma tributária. O dia que existir um projeto de reforma tributária do governo, que não seja novo imposto e esse blá-blá-blá todo, eu volto aqui para falar a respeito. O que há é a necessidade de perenizar o auxílio emergencial. Nós tivemos o advento desse programa provisório. Salvador permitiu que as pessoas não passassem fome ou minimizassem a fome no Brasil. O auxílio emergencial foi um grande advento, com dividendos político-eleitorais para o presidente Jair Bolsonaro. E, obviamente, alguém que está em campanha, como ele especificamente, não pode perder a chance de perenizar esse programa. Daí porque surgiu a ideia do programa Renda Brasil. Renda Brasil se lançou, vários balões de ensaio foram lançados nos últimos meses. Resultou naquele teatro do presidente de que acabou a Renda Brasil, não vou tirar dos pobres para dar aos pau-pérrimos, ao mesmo tempo em que já se buscava uma alternativa, mudando de nome, agora se chama Renda Cidadã, para financiar o programa. Qual é a novidade? O governo, em vez de ser o viabilizador do projeto, o formulador do projeto empurrou o problema para o parlamento. E será aquele a acolher os louros. Tem sido assim. O parlamento resolve o problema, arca com ônus, e os louros da glória ficam com o governo, com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, a proposta é, para financiar o Renda Cidadã, a proposta tem dois pilares. Um, limitar pagamentos de precatórios. Significa adiar pagamentos. Precatório é despesa obrigatória. É dívida da União já sentenciada, já executada, a ser paga, decisão judicial. Portanto, despesa obrigatória. O governo está propondo publicamente, mas vejam, não é o governo que propõe. Quero chamar atenção para isso. Essa proposta não saiu da boca do Paulo Guedes. Quem falou a respeito foi Márcio Bittar, o relator do orçamento e da PEC emergencial. Então, a proposta, que não é do governo, mas beneficia o governo, resolve o problema do governo, financia o governo, é adiar pagamentos para cobrir despesas correntes. No caso, com o Renda Cidadã. Eu vou insistir nesse ponto. Já se tentou isso antes. Há um caso recente, inclusive, do Rio Grande do Sul. Os gaúchos estão lembrando. Tomar dos credores para se financiar. No caso, tomar dos credores a União, dívida já sentenciada, a ser paga. É um investimento óbvio, pessoal, numa bomba fiscal, no enriquecimento de uma bomba fiscal. Quem olhar para isso e chamar de calote, calote dos precatórios, estará certo. Não deixa de ser um tipo de pedalada. Mas eu volto ao ponto aqui da estratégia do governo. A responsabilidade sobre essa explosão é empurrada ao Congresso. E o Congresso aceita. Pelo menos até agora, aceitou na figura do relator. O relator da PEC emergencial, também relator do orçamento, já citei ele aqui, Márcio Bittar, adorou o protagonismo. Quer ser uma espécie de padrasto do Renda Cidadã desse programa. Botou a dinamite debaixo do braço e levou para o parlamento. O Rodrigo Maia já percebeu o golpe e está estrilando. Operação costurada também pelo líder, habilidosíssimo líder do governo, Ricardo Barros. O que há mais? A segunda perna dessa proposta. A tumba dos 5% nos recursos do novo Fundeb. Que não é, e aí nós entramos no verdadeiro, não é furar o teto. Ricardo Barros diz, nós não vamos furar o teto, temos responsabilidade. Não é furar o teto, é driblar o teto. Porque no caso do Fundeb, esse fundo não é limitado pelo teto de gastos, destinado a financiar a educação. E aí já se coloca um caminhozinho para desviar recursos, driblando o teto, porque não limitado pelo teto, desse fundo. O que já foi, vamos lembrar, o que já foi rechaçado pelo próprio parlamento quando se votou o Fundeb. O governo volta com essa tentativa, querendo encaixar isso na PEC emergencial. O relator, Márcio Bittar, diz, a declaração dele está aqui, não pensem que foi fácil, sempre tem alguma parte que vai ferir alguém, porque tem de tirar dinheiro para isso. A questão é, quem fica ferido? Quem se machuca nisso? Quem se machuca é o parlamento. O Márcio Bittar encantado pelo protagonismo, levando a dinamite debaixo do braço. Para a glória de quem? Para os louros de quem? Do governo, para os louros de Jair Bolsonaro. Essa é a criatividade liberal espertinha de Paulo Guedes. Só que para cima da gente não cola, né? Talvez esse seja mais um balão de ensaio. O governo não, né? O parlamento solta a reação e aí se vai testando a embocadura até encontrar uma forma no parlamento, pelo parlamento, um ônus para o parlamento de viabilizar a operação do governo, que é, a rigor, a operação reeleição de Jair Bolsonaro 2022, pessoal. Andréas, eu queria te perguntar algo sobre uma palavra que você usou, pedalada. É pedalada? É de pedalada que a gente está falando? Ah, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Você tem, vejam, você tem uma dívida. Essa dívida decorre de sentença, transitou em julgado. O governo é obrigado a pagar, a despesa é obrigatória. Você está empurrando esse pagamento adiante, limitando o percentual daquele valor previsto no orçamento, hora 55 bilhões. Você gasta 2%, limita em 2% a despesa para pagar essa dívida e vai rolando para frente a sua dívida. O apagar, é claro que isso é pedalada, é a própria definição de pedalada. Além de tudo, passando para os mercados, para os investidores, a ideia de que o governo não paga aquilo que deveria honrar, ou melhor, que joga para frente aquilo que deveria pagar. É um movimento que vem de insegurança, instabilidade. E o mercado financeiro já reagiu, já sentiu, já precificou, como se diz, esse movimento espertinho do governo que não é do governo. Porque o ônus fica para o parlamento. Quem botou a cara para defender isso aí foi o relator do orçamento, Márcio Vittar. É isso, Andréas, nosso tempo já está estourado, mas só mais uma coisinha, né? Fica bem claro, ou fica bem clara, qual realmente é a intenção. Você citou aí, né? As bombas controversas acabam caindo no colo do Congresso. Essa é a primeira parte. Tem uma segunda parte já bem clara também, partindo especificamente do Palácio, que é separar o Palácio da economia. Então, são duas frentes aí. São três, né? Você leva as pautas bomba para o Congresso resolver, mas quem lança o balão de ensaio é o Ministério da Economia, né? O balão de ensaio é impopular. O governo não tem nada a ver com nenhuma das duas coisas. É o parlamento que fica com o ônus, e quem testa a impopularidade é o Ministério da Economia como se fosse um ente à parte. Tem método, Fábio França? Só para falar em números aqui, o governo fala em 250 bi a mais por ano, ou seja, 20 e poucos bi a mais por mês, nesse Renda Brasil, nesse Renda Cidadã. Renda Cidadã. Renda Brasil não pode falar até 2022. É bem diferente. E com relação ao que o André Aza falou agora há pouco, que o mercado já precificou o que foi discutido hoje, principalmente o Índice Brasileiro, Ibovespa, queda de 1,60%, aos 95.448 pontos. E, ministro Paulo Guedes, não vai ter empregada doméstica na Disney tão cedo. O dólar comercial subindo 1,35%, vale R$ 6,00, vale R$ 5,00, calma, e R$ 63,00. R$ 65,00. R$ 79,00.